Amigos e amigas e simpatizantes do PSB no Rio Grande do Sul, quero aqui deixar a minha mensagem para esse momento tão importante que a gente vive, que é a importância da nossa juventude engajada no meio político. Precisamos engajar os nossos jovens que têm anseios, que têm sonhos, que têm a inquietude da juventude para conseguir transformar a nossa sociedade. Vivemos um momento onde as coisas não estão corretas, em determinados pontos, seja no governo federal, seja a nível estadual ou seja nos próprios municípios. Precisamos mudar essa mentalidade na nossa população e é através da juventude que a gente vai conseguir ter caminhos de mudança, novos ventos para os jovens do nosso estado, dos nossos municípios e do nosso país. Precisamos engajar a nossa juventude cada vez mais nessas lutas, mas precisamos também que os mais velhos tenham a mentalidade de dar oportunidades para o mais jovem. Seja o primeiro emprego, seja uma remuneração melhor, seja também no sentido de estar incentivando esses jovens ao seu crescimento pessoal e também ao seu desenvolvimento dentro da política. Pois é através da política que a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade. Através disso, quero ter já também aqui o meu convite para estar acessando o link que estará aqui nessa publicação para estar acompanhando o artigo que eu fiz relacionado à importância da nossa juventude na sociedade. Meu muito obrigado a todos e a todas e vamos juntos, e juntos com a juventude, transformar a nossa sociedade para melhor.